O que vocês acharam, filho? As rodinhas, a bananinha, filho. Respeita o golzinho, filho. O meu xodó, filho. Respeita, tá? Eurovan, filho. Não! É o golzinho mais top que tem no Brasil. O Samapatô inteiro, sou o segundo dono. E aí, minha filha, tá bem? Tô bem, sim. E você? Tô bem. Quem anda fazendo de bola por aí? Música, lógico. Sempre? Claro! Todo dia? Todo dia, tem que ter uma letra. Toda hora eu coloco alguém pra ser seu juiz, né? Quem já foi seu juiz? Nossa, vários, ó. Kevin já me escutou. Livinho já me escutou. Brinquedo já me escutou. Lele JP já me escutou. Quem mais? Yuri Martins já me escutou. O Zach me escutou. Lã? Lã me escutou. O Niak me escutou. Zaquim? Zaquim me escutou, é verdade. Caraca, tanta gente. Nossa, é muita. Acho que já bateu os 10. Agora, e aí, pai? Tá bem? Tem julgado. Tem julgado. Tem demais. Agora, nossa vez, é de escutar? Agora, tua vez. Gostou da estrutura aí da mansão? Top, de verdade. Cara, o negócio diferenciado. Foi entrando e falou, cara, cadê o fim? Cara, eu na beirinha, desci ali, já era a área de treino, aqui já é o estúdio. Não se perde, né? Parece um reality, todo canto da casa tem uma galera diferente. Top, de verdade, viu? E aí? Quero ver uma nova só, hein? Agora, vou mostrar. Trouxe o violão? Peguei o da Joyce, tá lá em cima. Deixa eu ver. Primeira vez em São Paulo, pai, não? Segunda. Segunda vez. Acho que tem mais atrasada, é a primeira vez. Esse é um vídeo que você ia escutando a Rafa, depois vai falar um pouquinho da sua trajetória. Um cantor que estourou na pandemia, foi isso? Isso. Então segura, segura. Bora. Nova? Uhum. Nova, zerada. Claro. Gente, deixa eu falar. Desculpa, vou te falar sobre minha insegurança. Voltar pra mim ainda é cedo e não superei da última vez. Tudo que vivemos nos serviu como experiência. Não sei se o sentimento ainda existe, mas te encontro às seis. Naquele lugar que a gente prometeu que ia se casar. E dali pra frente nunca separar. Não sei se é seguro te reencontrar de novo. Naquele lugar que a gente prometeu que ia se casar. E dali pra frente nunca separar. Não sei se é seguro te reencontrar de novo. Meu coração tá bobo. Eu vou chorar, né? Uma música de surpresa. Nossa senhora, hein? Timbre linda demais. Aqui você tá armado, viu, jovem? Gostou, pai? O que você acha? Top de verdade. Boy linda, timbre lindo. Nossa, muito lindo. E a letra linda. Fala que escreveu? Explica pra ele como é que funciona a sua escrita aqui, né? Não, ela chegou aqui sem escrever nenhuma. Chorando porque não sabia produzir música. Não sabia escrever música. Você pegou no meu pé um dia, lembra? Nossa, você lembra daquele dia como se fosse assim? Rafa, para de cantar música dos outros. Vai fazer uma música aí. Tá bom. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é parar de cantar música. Na realidade, é o segundo passo, né? Porque o primeiro é você ter o dom. O segundo é você cantar a música do próximo, né? Porque já tá feito, já tem melodia, já tem tudo. Você só segue o raciocínio. E esse é o passo mais difícil, que é cantar só músicas próprias. Hoje ela... Tem quantas músicas já é na cabeça? Nossa, já perdi a conta. Tem muita letra. Sabe por quê? Ela pegou os MC, as músicas dos MC, em cinco minutos e explodiu em música. E tipo, eu vi muito sair dela, tipo, da pessoa vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Eu já vi um compositor que falou isso pra mim, que era o Benício, do Pedro Benício. Que, tipo, ele escrevia, escrevia, escrevia e nenhuma música dava certo. Aí, então, teve um momento que ele acertou uma música e todas as outras músicas que ele escreveu antigamente foram junto com ela. Então, alguém disse, nossa, que música foda. Quero essa, eu quero ver essa. Então, essas músicas que ele escreveu estavam guardadas. E essa música foi, tipo, deu um claro pras outras músicas de lá atrás. Então, agora o quarto passo é esperar. Tem uma música aí pra... Aham. Tem alguma música que você acha que vai estourar? A tua música que você cantou, você achou que ia estourar? Primeiro, a gente acredita sempre, né? A gente acredita. Mas não... E quando acontece? Qual o sentimento quando acontece, pai? A Não Te Quero, que foi meu divisor de águas que eu cantei com o Zé Vaqueiro. A gente só cantou na live. Tipo, a gente não tinha... Não ia ser um videoclipe, a gente tinha combinado que ia cortar, dar live nossa participação e ia lançar como clipe oficial. Eu nunca tinha chegado em um milhão em um clipe na minha vida. Eu digo, nossa, se esse clipe bater um milhão vai ser... Pra mim, a minha meta era um milhão. Vai ser muito legal, muito legal, muito legal. Então, a gente foi passando e na primeira semana já tinha passado 10 milhões. E eu disse, nossa, senhora. Caraca, tô sendo visto. Nossa, senhora. Eu digo, meu Deus do céu. Dessa música pra trás, você tinha quanto, seguidor? Eu tinha 60... 60 mil seguidor? 60 mil seguidor. E aí, da noite pro dia foi pra quanto? Aí, do nada. Chegava o dia que eu chegava a ganhar 50 mil seguidor, 60 mil seguidor por dia. Por causa de uma música, teoricamente. Por causa de uma música. Foi um divisor de água. Consegue cantar um pouquinho dela aí? Uou, é o Natanzinho falando de amor. Isso tudo mudou na música. Isso é uma versão. A gente colocou isso. Então, o refrono dela é... Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Então... Sabe puxar um pouquinho? Deixa eu pôr a letra. Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Então, o nosso divisor de águas Foi onde eu disse Nossa senhora E onde isso acontece Dessa música Você não pode deixar Parar Você não pode perder o fio da meada Então Quando essa música vai Você tem que estar pronto Pra não deixar a bola cair A pé tem que cair Já tem que ter vinhota Vinhota, vinhota Vinhota, vinhota Vinhota, vinhota Ah, nem que essa não dê certo Ah, mas isso vai dar Isso vai dar Então, uma hora você vai encaixar a outra Que tá aí Isso que você consegue Tá ouvindo o segredo mágico Aham É E vai dar certo Eu tenho certeza que vai dar certo Pegou a letra aí? Sim Eu vou cantar uma dele Que eu gosto muito Qual é? Olha que morena Vê como eu tô Cê não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha que morena Vê como eu tô Cê não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor O que que cê acha que Falta com ela? Nossa senhora Não sou Eu só tô esperando Tá na boca do gol aí, ué Tá na boca do gol E a música dele Das morena, né Olha que morena Vê Que que eu conto a tua história? A música Como você eu sei Era uma música Era a nossa aposta A nossa música de trabalho E a gente lançou Como você eu sei Como nossa música de trabalho Com a música A gente apostava E viu o morena atrás E A gente Impulsionando Impulsionando Vamos batendo Ouvindo Você tinha escutado As duas músicas? Sim E você achou essa melhor? Essa música As duas eram foda A gente não sabia A gente tava perdida Só porque a gente disse Não, essa é com você É Brasil Então a gente vai bater nela Então a gente Como eu impulsionava a música Todo dia cantando Ela nos meus stories Ouvindo todo dia E bateu a outra E aí a gente deixou a outra E naturalmente Organicamente Né Deixava que a com você Eu sei Puxasse a morena Foi o contrário A morena Passou da com você eu sei E hoje A morena explodiu Muito além do que a com você eu sei E é ela que tá puxando ela Então Pra você ver como as coisas acontecem Então Você não tem uma receita certa Pro sucesso Mas você tem instinto De saber o que é uma música boa Você tá fazendo seu trabalho De tá tudo descrevendo E uma hora você vai chegar Não vai chegar E você tá deitado no sofá Sem fazer nada É Isso Trabalhando todo dia Sim Clipe Gravou só aquele? Tem mais um que gravou? Só aquele Tem o acústico? Tem Do acústico Que é aquele da reabilitação Que a gente fez Tava até pra puxar a sua orelha Meu clipe Você tá no meu clipe, cara E aí? Masha? Masha Deixa eu ver que foi isso aí Beleza É isso? É isso Depois tocava pro violão, né? Uhum Tá nois Afaziada Não são uma onda Já tem Branca de Neve Já tem É Não tem de tudo, mano Agora a Rapunzel Vamos dançar, né? Quem é tu, minha filha? Quem sou eu? Aham Rapunzel Rapunzel Por que rapunzel? Olha o tamanho do cabelo Mas é aplique, não? Não, né? Natural Faz sentido Uma Rapunzel Sem cabelo natural Mentira Deixa eu ver Olha aí Meu Deus É liso, mano Ó Cara, eu pensei que era aplique Não é, não Meu Deus Então, veio daí esse apelido? Sim Sempre tive o cabelo grande Aí todo mundo me chamou O que você faz da vida? Sou DJ DJ Toco Toco Em eventos Toco funk E tu tem um sotaque, né? Tenho Sou de BH BH Tu sabe cozinhar? Claro Me ajuda a fazer um frango aqui, mano Tô precisando de uma ajuda Sabe fazer feijão? Sei, é claro Eu faço um caldo de feijão top, viu? Ah, calma Aí você mata qualquer um Posso fazer hoje Meu Deus Caldo de feijão? Sim Cabelo liso natural O sorriso não é natural, não Sorriso não? Não Já te falaram que você tem um olhar de bandida? Será? Será o caramba Tô comprovando aqui agora Olha Vamos ver Vamos ver se você sabe cozinhar mesmo, hein? Já tá quase pronta, né? Já tá pronto, né? Só vir aqui Dequi a pouco vai Temar Aí já tá com a minha E aí, minha filha Voltou? Voltei Marcha? Marcha Energizada Renovada Revolucionada 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 Como que é a palavra? Revolucionada Revolucionada É, evoluída Marcha? Melhorada Bora Bora Oiê Oi, Lina Tudo bem? Bora Cadê o câmera? Tá ouvindo Vai